Salve, salve rapaziada, eu sou o Coronado começando mais um vídeo no canal, e rapaziada, hoje mano, é o seguinte, hoje é dia de eu sofrer, vamos falar bem a verdade, mano, hoje eu vou fechar meu braço inteiro de tatuagem, tá ligado? Pra quem não sabe, eu tenho tipo já metade dele fechado praticamente, tipo, do cotovelo pra baixo aqui, já é quase todas na verdade, e mano, agora é a vez do ombro todo, tá ligado? Mano, sinceramente, eu tô nervoso, porque eu, de verdade mesmo, eu tô achando que eu não vou aguentar fazer essa tatuagem, porque, mano, tipo assim, eu tenho umas 10 tatuagens, e todas eu sofri muito, tipo, muita dor, mano, muita dor, muita dor, e hoje vai ser uma das maiores, não, vai ser a maior tatuagem que eu vou fazer, tá ligado? O bagulho vai ser, tipo, vai fechar tudo de uma vez. E hoje, rapaziada, quem vai me ajudar nesse trampo é meu mano Mauê, só na boa? Mano, satisfação demais, rapaziada, pra quem não sabe, o cara veio lá de Campo Morão, pra trampar aqui em Londrina. Tá ligado? Então, eu quero que vocês dêem muita força pra ele, mano, pra ele ganhar uma clientela da hora aqui em Londrina, porque o trampo do cara é monstro. Então, ó, o sagrado, ele tá aqui na tela, vai lá, dá uma olhada nos trampos dele, antes de começar a minha tatuagem, pra vocês verem, vocês já criaram a expectativa que o bagulho vai ficar louco. Então, mano, brigadão de novo, pela oportunidade de fazer um trampo com você, que o bagulho é da hora. Fiquei sabendo que lá na sua cidade o povo até para você pra tirar foto, é isso? Olha, mano, da hora, então, mano. Bora começar? Agora. Agora? Ai, meu Deus do céu. Tô ferrado, rapaziada, bora, bora. Ó, rapaziada, então colei aqui hoje na Paradise, eu até fiz um vídeo exclusivo pra vocês, mano, mostrando esse lugar muito foda de tatuagem que os caras abriu aqui, mano, os caras mitou nesse lugar, ó. Já deixei a BMzona aqui na frente e se liga só nesse lugar. Ô, vocês mitou nesse lugar, mano, de verdade, ficou muito foda. Juro, rapaziada, tem até um vídeo exclusivo no canal mostrando tudo aqui que tem, tipo, tipo, todos os cômodos, tal, porque o bagulho é imenso, tem de tudo, tem... Tem bagulho de tatuagem, mano, só o tatuador tem 14, tem bagulho de barbeiro, tem lipo led, tem de tudo, então... Tem bagulho de tatuagem aí, ó. Hã? Você tem feito remoção? Deixa eu ver como que é uma remoção. Nunca vi na vida. Primeira sessão. Ah, mas tá tampado, dá pra ver? Não. Nossa, parece que dói pra caralho, dói? Dói demais, velho, caiu louco. Mas vale a pena, mano. Nossa, mano, será que tira mesmo, cara? Tira, tira. Mas fica só a pele, já? Duas sessões já era. Rapaz... Dói. Bom, eu não tenho vontade de tirar nenhuma minha. Tô, tô, tô suave até então, ó. O brabo aí dos, das art makers. Tô na boa? Vamos gravar um vídeo muito louco esse cara aqui aí hoje, tá na casa. Vamos fazer um filme. Tô precisando, tô precisando de uma cenazinha da hora. É nóis, mano. Então vamos entrando aqui, rapaziada. É aqui que tudo acontece aqui, que eu vou sofrer hoje. Chama. Ó, rapaziada, o meu aí já tá cortando o decalco. Olha o tamanho desse negócio. Não é as costas que eu vou tatuar, não. Olha o tamanho, velho. Olha o tamanho do braço do homem. Rapaz, o bagulho vai ficar grande, hein. Diz o homem que vai demorar em torno de 25 horas. É sério isso? Por aí. Rapaz, eu achando que esse vídeo ia soltar hoje, tem que esperar dois dias ainda então. Mano, muito grande, de verdade. Eu acho que a gente vai ter que separar isso aí umas oito sessões, no mínimo. Não. No mínimo. No máximo duas. Será que eu aguento? Sérgio, acho que o menino vai aguentar ainda. Misericord. Fala aí. Ó, rapaziada, eu tô achando que eu vou ter que fazer igual o Renato. Renato, ele vai tatuar, ele compra meio quilo de TKTX, passa na pele pra não sentir nada e tatua. E ainda chora ainda. Fiché é doido. Tá gravando aqui, mano? Será que tá gravando? Será que tá gravando? Coronado de... F*** o cara. F*** o cara. This ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all that we've been through. Peguei a câmera do bravo, porque olha a folga desse cara. Agora a gente vai pegar e vai dar um susto nele, porque o cara vem aqui tatuar e vai dormir, aí não dá certo, né? Meu, toda tatuagem que ele vinha fazer, ele fica chorando de vermelho, mas olha a ressuscitação do cara, olha aqui uma lá. Tá roncando aqui do lado. Ele vai chamar todo mundo do estúdio pra assustar ele, fica vendo, fica vendo. F*** o cara. Transcrição e Legendas por QTSS 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 Legendas por QTSS